Porque às vezes, gente, assim, às vezes eu quero passar na frente de tudo, né? Teve um tempo atrás, eu queria falar com o meu esposo que a gente estava precisando de que uma pessoa fosse lá em casa me ajudar, pelo menos uma vez por semana. Lá em casa, a minha irmã vai me ajudar de 15 em 15 dias, né? Só que já faz um tempo que eu estava vendo que precisava uma vez por semana. Só que eu não queria falar com o meu esposo, porque senão não ia dar brinca, né? Porque ele não ia concordar, né? Que ele ia ter que me voltar mais dinheiro e ele ia pior. Mas eu estava precisando de muita gente, porque assim, eu não paro em casa, eu não tenho muito tempo para dedicar a minha casa, né? Eu só mantenho mesmo, meu esposo também, meus filhos também, a gente não para com a minha casa. Então, a gente tem muito tempo. E a minha casa, ela tem dois andares. A minha casa é grande para uma ou duas pessoas cuidar de tudo, é grande. Aí, o meu esposo chegou assim para mim, ó. Ele falou assim, ó, estava pensando em uma coisa. Estava pensando aqui. Eu falei assim, o quê? Eu já achei que era uma bomba, né? Eu estava pensando em falar para a minha mãe, vim aqui intercalar com a Elie, o quê que você acha? Eu falei, eu achei maravilhoso. Porque assim, a minha sogra, ela já é contratada pelo meu esposo, né? Ela ajuda aqui no estoque da venda. Só que aí, de repente, ele viu que não tinha necessidade de ir duas vezes por semana, porque ela vinha duas vezes por semana aqui na venda. Então, ele resolveu tirar ela um dia na semana e levar ela para casa. Porque assim, eu sou do tipo, gente, isso é muito de Deus. Porque assim, às vezes, eu tenho essa, eu vou falar para vocês que eu tenho essa mania, porque assim, eu não sou perfeita, não espero ser, eu tenho os meus efeitos. Mas, às vezes, eu fico empuxada quando eu vejo que tem coisas para fazer. E, às vezes, eu quero tomar uma posição, mas eu não posso passar por cima do meu marido. Eu tenho que, eu tenho que respeitar. E isso também é um processo que acontece dentro de mim, porque eu, eu, eu estava até comentando com a pastora ontem. Eu sou bom ter desgovernado, gente. Se deixar, eu estar tentando tudo o que eu quero fazer. Logo, as coisas para mim tem que ser assim. Ontem, eu tive uma ideia, eu sou muito criativa. Às vezes, eu acho que a criatividade explode na minha mente. Porque assim, quando você é uma pessoa criativa, você não tem uma simples ideia. Você pensa já, tipo, uns, aquela ideia que você pensou, você já pensa um ano para frente. Eu já penso a minha ideia assim, entendeu? Então, assim, eu já penso no pós, o que pode acontecer, o que pode me causar. Não é ansiedade, gente. Não é ansiedade. Mas, eu sou muito de TDAH. E quem tem TDAH tem essa questão dos sintomas. A pessoa tem excesso de saber. Então, quando eu penso em algo, eu já idealizo aquilo. Né? Mas, graças a Deus, o Senhor tem me moldado grandemente. Não tem sido fácil, tem fluido. Mas, o Senhor tem me mostrado, né? Nesses pequenos gestos, o Senhor tem me mostrado o cuidado dele com a gente. Né? Então, eu só queria glorificar o nome do Senhor, porque assim, eu não quis abrir a minha boca. Eu não quis falar nada. Eu só falei pra mim, dentro de mim, assim, dele, sabe? Foi dentro de mim, eu falei, ah, o Senhor. Mas, eu vou falar com ele. Ele vai brigar comigo, eu não quero brigar. Ele não vai deixar vir uma pergunta, pessoa diferente e vir aqui, né? E a minha irmã não pôde, porque ela ia ficar na minha casa com a da minha outra irmã. E ela tem outras coisas também durante a semana pra fazer, né? E aí, Deus fez tudo perfeito. Hoje, eu me dou muito bem com a minha sobra, como vocês sabem, né? Graças a Deus, a minha sobra hoje é como se fosse uma mãe pra mim. Né? Esse testemunho ainda alcançou muitas vidas quando eu contei. Porque não é só com... É o testemunho de perdão. E não é só com sobra. Tem muitas pessoas que não perdoam. Cunhada. Tem muitas pessoas que não perdoam. É... Após com mulheres mesmo. Sabe? E esse testemunho que eu conto às vezes pras pessoas, as pessoas ficam maravilhadas quando eu conto. Porque a minha sobra era uma pessoa que ela não maltratava muito. Eu também não sou fácil. Mas, assim, eu só... Eu só... Eu vivia na defensiva, né? Então, eu simplesmente orei. Então, foi o conselho, assim, mais simples que eu passava no meu. Eu falei, tem que orar. E assim, entrou em mim. Eu falei, realmente, tem que orar? Já tem que orar? Vamos orar. Eu abri um propósito de uma semana pela vida da minha sogra. Todos os dias, oração à meia-noite, eu apresentava o nome dela. Fazia a oração do perdão. É claro que, já durante anos, eu fiz a oração do perdão pela vida da minha sogra. Esse não foi o primeiro episódio. Mas, dessa vez, eu me posicionei. E eu falei, eu não aceito mais essa situação, senhor. Eu falei, é de grande tristeza com o meu marido ter que ficar entre eu e a mãe dele. E a minha sogra não é uma pessoa que pode sair da minha vida, sim, que eu posso jogar de santeio. Ela é a mãe do meu esposo. E o meu esposo tem que honrar o que é a mãe dele. A palavra do senhor diz que nós temos que honrar a pai e mãe. E eu, como ajudadora, associadora, eu tenho que ajudar o meu esposo nessa tarefa. Como que eu vou ajudar se a mulher é uma bola de espinho? Deus, me ajuda. Eu fiz o fim, gente. Eu falei, a mulher é uma bola de espinho, senhor. Me ajuda, como que eu faço? E eu continuo a ir fazendo, mas, senhor. Aí, nos outros dias, primeiro dia, a gente desabafa, né? Nos outros dias, a gente fala, senhor, eu venho colocar o nome da minha sogra nas suas mãos. Nos abençoa. Visita lá, via anjos. Toca no coração dela. Eu pedi a música de tocar no coração. Eu falava assim, se eu fizer alguma coisa que a machucou, que a maluou, que o senhor me perdoe, que ela me perdoe, envia o meu perdão pra ela, traz o perdão dela pra mim. E eu fiquei insistindo, insistentemente, fazendo a nossa oração. De repente, minha sogra começou a me servir café. Nunca me servir. De repente, começou a fazer almoço pra mim. Eu tinha muito nojo da minha sogra. Eu perdi o nojo que eu tinha da minha sogra. Esse nojo que eu tinha, a gente ia ficar. É porque, na época, teve o mar que a minha sogra teve abecina. E eu cuidei da minha sogra. Ela foi igual criança. Igual criança mesmo. Aí, teve algumas coisas no processo ali de cuidado que eu fiz com ela, que eu acabei pegando um pouco de bojo. Porque, tipo assim, né? Vinha aquelas coisas no meu pensamento. Mas eu creio que isso era doente. Porque hoje em dia não tem mais. E foi tudo um processo. Graças a Deus, talvez se meus filhos viessem me apresentar essa ideia no passado, eu não deixaria. Mas hoje eu fiquei muito feliz. De saber que ela vai me ajudar. Porque hoje ela tem uma. Ou Deus me envolveu a mente dela. Hoje eu comecei apresentando as orações da pastora para ela. Foi mais uma alma que eu vendei com as orações do YouTube. Eu comecei mandando as orações da pastora para ela todo dia. Hoje eu não preciso mais mandar ela. Ela escuta sozinha. Às vezes eu chego em casa aqui. Ela está aqui. Ela está ouvindo o YouTube. Está ouvindo a pregação da pastora. Ela escuta a gente. Então, assim, querendo ou não, eu consegui evangelizar. E consegui trazer ela para a parte de mim. E Deus cuidou de tudo nos mínimos detalhes. E fez tudo perfeito. Amém? As palavras que eu amo em nome do Senhor.